Let's go! Teve algum líder que você se inspirou nesses oito anos ou que você falou essa é uma pessoa que eu sigo, algum mentor, algumas pessoas que te inspiraram a seguir alguma linha ou te daram alguma dica? Cara, eu tive muita, eu tenho muitas pessoas que eu considero meus mentores, não é nada formal, eles provavelmente nem sabem que são meus mentores, mas são pessoas a quem eu recorro sempre que eu tenho uma dificuldade. Sei lá, o Manoel Lemos, Blog Blogs, Abril, Redpoint, o próprio Eric Asher, meu investidor na Monaxx, o Marcos Tanaka, que foi o fundador da empresa comigo, sei lá, enfim, tem bastante gente a quem eu gosto de recorrer, e gente também a quem eu não tenho acesso, mas com quem eu aprendo muito, tipo, sei lá, Martin Luther King, eu gosto de pesquisar e aprender, próprio Malcolm X, entre tantos outros caras, que eu gosto de entender como eles resolviam os seus problemas para poder, de alguma forma, extrapolar isso para a minha própria realidade. Mas tem o próprio Steve Jobs também, me inspirou muito, claro, e todo mundo da minha geração, então, mas eu gosto muito dessas pessoas mais próximas, porque eu consigo extrair, eu acho que com mais qualidade, esses aprendizados e tal, então, por exemplo, os papos com o Manoel Lemos, tantas vezes eu conversei com ele, puta, me iluminaram de um jeito incrível, assim. E ele provavelmente nem sabe o que eu considero ele um mentor, talvez ele esteja sabendo agora. Olha que legal, agora ele vai saber agora, vai ficar super feliz, pô, o mentor do Marco Lemos é motivo de orgulho. Outro cara também que me ajudou muito, o Flávio Pripas, que hoje está lá no Cubo do Itaú, e que fez a Fashion Me e tal, também me ajudou muito, me deu muito aconselho e tal, mesmo tendo aberto a startup dele depois de mim, ele já tinha muito mais experiência que eu, e tem muito mais experiência que eu, então, é um cara que também me ajudou bastante. E o sonho grande agora, qual é? Cara, eu ainda estou meio desnorteado, eu não, eu vou ficar, eu pretendo tocar o Mova Mais e fazer ele crescer e ser uma grande empresa e ajudar as pessoas a manterem hábitos mais saudáveis. E conta um pouquinho, então, da nova empresa. Ah, legal. O que é? O que vocês fazem? O Mova Mais, ele é um programa de fidelidade para quem faz atividade física, então, basicamente, a gente rastreia o hábito de atividade física das pessoas pelo smartphone e por wearables e outros dispositivos, corrida, pedal, caminhada e cadeira de rodas. A gente rastreia esse, detecta essa sua atividade física, gera pontos a partir dessa atividade, analisa ela para saber se ela foi bem feita e tal, gera pontos a partir disso, e esses pontos podem ser trocados por pontos em programas de fidelidade, como, por exemplo, o múltiplos. E aí, ou seja, o conceito é, você faz exercício físico, mantém um hábito de vida saudável e isso vai te ajudar a viajar, vai gerar pontos que você vai poder completar uma passagem aérea, uma diária no hotel, um aluguel de carro, então, esse é o conceito. E quem financia esses pontos são empresas e entidades que querem que as pessoas sejam ativas, sejam saudáveis. Por exemplo, seguro de saúde, empregadores que querem dar um benefício trabalhista para os seus funcionários, até mesmo uma cidade, uma prefeitura, alguma coisa assim que quer ter uma população mais saudável, marcas de esportes que querem que as pessoas façam esportes para que consumam mais os seus produtos, marcas de bebidas, ou qualquer marca que, inclusive, queira se associar ao conceito de vida saudável. Uma marca de carro, uma marca de, sei lá, de roupas, qualquer coisa que queira se associar ao hábito de vida saudável, ela vai patrocinar esses atletas. Atletas é qualquer pessoa, né? Então, a pessoa, ela paga para o Mova Mais dizendo, incentiva as pessoas para que elas façam atividades físicas. E aí, a gente incentiva essas pessoas, as pessoas ganham pontos, e esses pontos viram benefícios para ela, como ajuda em conversão de viagens e hotéis e coisas assim. Então, isso que é bacana, né? Acho que é muito o conceito dessa nova geração, que você vai gerar resultado, mas você está contribuindo para a sociedade, para todo mundo ser mais saudável. Exatamente. Eu acho que você está também contribuindo para a parte de infraestrutura e logística, porque quanto mais você fizer, né, você ir por bike, eu confesso, para mim é difícil, mas eu também uso salto, é, é mais difícil, mas eu acho tão legal você poder... Não precisa que todo mundo use, não, basta muita gente usar, tudo bom. Mas é muito mais prático, uma coisa, eu cheguei aqui para a gente gravar a entrevista, foi minha estrada de bike, já tinha parado, já tinha pegado tudo, já tinha... Não, tinha que ficar procurando, aí gasta com estacionamento, exatamente, tudo mais prático. Então, eu acho que é um estilo de vida que é muito legal. E não só a bike também, o caminhar também, tem muita gente que poderia caminhar e não caminha, e a gente faz isso. Então, assim, tem todo um conceito aí de mobilidade urbana muito importante, que a gente pretende incentivar, além do hábito de vida saudável, que também é importante, porque tem uma estatística que é mais ou menos assim, a cada um dólar que uma cidade investe em mobilidade não motorizada, voltam oito dólares para os cofres públicos de economia e saúde pública, economia em trânsito, economia em logística, melhoria do trânsito, melhoria do ar. Então, assim, cada um dólar que ela investir fazendo as pessoas caminharem ou pedalarem, ou usarem o metrô, ou seja lá o que for, voltam oito dólares para a economia da própria cidade. Quer dizer, é uma coisa dominou positivo, né? É, exatamente. Dominou positivo, você faz uma coisa boa, gera para a cidade uma coisa melhor ainda, todo mundo está mais saudável, melhor. Exatamente. Muito legal, parabéns. Eu não sabia ainda, por isso que eu falei... Pode entrar, movamais.com, não é um aplicativo, não tem nas app stores ainda, vai ter no futuro, mas só entrar no movamais.com pelo computador, pelo celular... Nossa, faz teu perfil. Quantas pessoas estão já hoje? São 70 mil agora. Uau, olha, hein? Dado um frasquinho, era 60 mil até semana passada. Olha só, gente, já imagina agora que o banco vai ficar full time, tá? É, agora é crescimento. E qual que é a meta de vocês? Quantas pessoas vocês querem? E é o Brasil inteiro, está no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro, o Brasil inteiro precisa ter CPF para se cadastrar, e, enfim, eu não gosto muito de falar de metas para o futuro e tal, porque é uma coisa meio interna, mas a gente pretende atingir alguns milhões de usuários em poucos meses, então vamos ver até onde a gente chega. Mas a ideia agora é desenvolver o produto, vender, conseguir os nossos parceiros comerciais, que a gente já tem alguns, a gente já fez um projeto muito grande para um grande banco e tal, então a coisa está rolando. Já temos um cliente, já temos vários prospects, um cliente já muito fechado há mais de ano, a coisa está rolando, já fizemos vendas recorrentes, a empresa está, financeiramente ela está muito bem, a gente já pegou o investimento, inclusive, de um cara muito legal, que é o Flávio Augusto, dono do Orlando City, me deu o WhatsApp para abril, ele é do Instituto de Geração de Valor, do meusucesso.com, ele é o investidor do Mova Mais, ele é o investidor, fez o investimento de Cid na gente, e, enfim, hoje o Mova Mais é isso, é o meu sócio, Fernando Aquino, que é cofundador comigo, uma equipe de cinco pessoas lá, trabalhando com ele em Brasília, eu aqui em São Paulo, e o nosso investidor, o Flávio Augusto. Bom, time, está bom, hein? Então, time, pô... E, ó, para fechar, vou te perguntar uma coisa, o que é a vida para você? Eu acho que a vida é você se sentir bem com o seu propósito e se sentir progredindo em direção a ele, você não precisa cumprir o propósito, muitos propósitos são impossíveis de se cumprir, mas você tem que se sentir progredindo cada vez mais em direção a ele, minha esposa, neste momento, está no Oriente Médio, visitando campos de refugiados lá, do ISIS, campos de pessoas que foram vítimas do ISIS, está visitando projetos feministas, projetos de mulheres que se levantam contra a opressão ali daquelas sociedades tão complicadas, e eu me sinto, estou muito sensibilizado por esse propósito dela, que ela está agora e tal, e eu vejo nela esse propósito muito importante, muito interessante de empoderamento feminino e de liberdade, eu vejo em mim também um outro propósito, de um outro sentido, eu vejo, por exemplo, o Flávio Augusto, um outro propósito, nosso investidor, e meu amigo Flávio, um outro tipo de propósito, então, assim, esses propósitos, eu acho que eles são importantes, e eu acho que muito da chave da felicidade, está em você se sentir cada dia, ou a cada semana, progredindo em direção a, puta, eu estou mais perto daquele meu ideal que eu queria estar, estou mais perto, e os propósitos não precisam ser imutáveis, não precisa ser um para a vida inteira, eles podem mudar frequentemente e periodicamente, mas é importante ter algum tipo de propósito, e se sentir cada vez mais próximo dele, eu acho que isso é muito importante para a vida. Bom, fechou, né gente, quero dar o recado, olha, eu, assim, de verdade, desejo que você continue com vários propósitos, progredindo cada vez mais, porque você inspira muito as pessoas, né? Obrigado. Obrigada de estar aqui com a gente. Valeu.